Fala gurizada querida, Marta Scudinha aqui com vocês então de novo. E cara, me diz uma coisa, sabe quando tem aquele evento, aquele evento especial que tu tá esperando há um tempão? Há um tempão, cara, é daqui a 7 dias, 10 dias, tu tá treinando, tu tá fazendo aquela dieta, tu sabe que tu tá fazendo tudo certo, mas cara, tu quer te preparar pra esse evento, tu quer chegar nesse evento assim, uma confiante, tu quer chegar lá com a autoestima lá em cima, no alto top, no teu melhor estado, então hoje, cara, eu vou te passar um treino insano, uma estratégia insana que é pra tu chegar lá confiante, que é pra tu ficar, cara, que é pra tu ficar no grau, tá certo? Então a gente vai precisar de alguns passos, eu quero que tu me acompanhe até o final, e cara, é infalível, se tu seguir esse passo a passo, é infalível, vem comigo! Beleza, cara, o negócio é o seguinte, ó, fecha o teu olho e te imagina lá chegando naquele evento, aquele evento que tu tá esperando, dá um rolê na piscina, um rolê com a tua mina, aquele rolê irado, sabe, que tu sabe que tu vai acabar ficando sacado. Agora pensa, tu não quer ser só mais um, né? Não, tu quer ser diferente, tu quer te destacar, então a gente precisa de uma boa estratégia. Todo mundo aqui é grandinho, todo mundo aqui é adulto, a gente sabe que em 7, 10 dias, ninguém vai perder gordura ou ganhar massa muscular de uma forma super, assim, estratosférica que vai mudar o jogo. Não, mas assim, se tu já vem treinando, se tu já vem seguindo uma dieta, se tu já tá treinando legal, a gente vai fazer um processo de finalização. A gente vai deixar o teu corpo pronto pra tu chegar lá confiante e com a autoestima estalando. Primeiro ponto que a gente vai ter que se atentar com relação à dieta. Nesse vídeo aqui do canal, a gente já falou, eu já expliquei pra vocês como é que faz mais ou menos pra vocês calcularem os macronutrientes da dieta de vocês pra ficar definido em 6 meses. Aqui a gente vai precisar de uma estratégia de choque, porque a gente tem menos tempo. Então, vocês vão estar consumindo 1 grama de carboidrato por quilograma de peso corporal por dia. Vocês vão utilizar aquele aplicativo que eu indiquei pra vocês lá naquele vídeo ali e vocês vão calcular quanto de carboidrato vocês vão estar consumindo. Vocês já vão entender o porquê disso, tá certo? Então, primeiro passo, ajustar a dieta reduzindo carboidrato durante esse pequeno período. O treino. O treino a gente vai precisar, cara, de um treino volumoso. A gente vai precisar fazer mais repetições, muito volume de treino. Por quê? Quando a gente reduz a quantidade de carboidrato, a gente já reduz então a nossa capacidade de reter líquido. Então, se a gente tá retendo menos líquido no corpo, a gente vai ficar mais dry, a gente vai ficar mais seco. Então, esse é o primeiro ponto. Quando a gente aumenta o volume de treino, acontecem duas coisas. Primeiro, o músculo fica mais pampado e a gente dá aquele aspecto dele estar mais inchado. E segundo, a gente elimina glicogênio muscular. Então, a gente vai eliminando aquelas reservas de glicogênio que estão dentro do teu músculo, que também ajudam a reter líquido. E isso vai ajudar a tu ficar com aquele aspecto mais seco. Então, são as duas estratégias que a gente vai precisar. Aumentar o volume de treino durante esse pequeno período e reduzir o carboidrato. Isso vai fazer a gente ficar mais seco, mais vascularizado com aquelas veias aparecendo. E o músculo mais inchado, pra quando chegar no dia, a autoestima tá lá no alto, tá bem? Então, vem comigo. Esses são os primeiros passos. Mas o negócio é o seguinte, Curizada. Se a gente vai ter que fazer um volume de treino maior, a gente precisa escolher exercícios que a gente domine. Mas assim, tem que dominar mesmo. Então, agora não é hora de tu pegar exercício aleatório que tu viu na internet. Ou um super exercício difícil, por exemplo. A gente vai fazer exercício de peito. Eu não vou fazer flexão com uma mão só. Eu consigo fazer flexão com uma mão só. Mas a gente precisa fazer volume alto. A gente precisa de exercícios que tu consiga fazer de 10 a 15 repetições. De 15 a 20 repetições. Então, eu não vou fazer um exercício super difícil. Eu vou fazer um exercício que eu domino muito, tá bem? Então, galera, muita atenção. Agora não é o momento de tu querer, de tu deixar o teu ego falar. Agora é o momento de tu ser esperto. Seleciona os exercícios que tu domina, que tu conhece de trás pra frente. E vamos lá. Beleza, gurizada? Nesse treino, então, a gente vai fazer alguns sets. Cada set vão ter três exercícios que a gente vai estar fazendo em sequência. E o nosso primeiro exercício que a gente vai selecionar é um exercício de costas que tu consiga fazer de 10 a 15 repetições. Vamos lá, então. Cara, eu, pra mim, minha realidade, eu vou fazer a barra fixa. Mas, cara, se tu não dominar muito bem a barra fixa, se 10 a 15 repetições com a barra fixa é muito difícil pra ti, tu pode fazer a barra australiana, a remada australiana. Ou se a remada australiana é muito fácil e a barra fixa é muito difícil, tu pode fazer a remada australiana com uma mão só, que nem a gente já falou nesse vídeo aqui do canal. Então, vamos lá. Eu venho aqui. Não vou fazer barra fixa com pegada aberta. Lembra? Tem que ser um exercício que tu domina. Então, ó, mãozinha na linha do ombro. Cruza o queixo da linha da barra. Vai explosivo. Tem que ser um exercício que tu domina. Terminou esse daqui, tu vai descansar 10 segundos. Tem que contar 10 segundinhos de descanso. E aí tu vai entrar dentro de um exercício que tu vai estar selecionando, de peito, que tu consiga fazer de 15 a 20 repetições. Eu poderia fazer a flexão solo? Cara, eu poderia. Só que a gente vai fazer 5 vezes esse rolê aqui, então. Então, eu vou ser humildeira, me botar no meu lugar, e eu vou fazer uma flexão com as mãos elevadas. Então, eu vou vir aqui, vou apoiar a minha mãozinha aqui, ó, nessa elevação, aproxima o peito, e eu não vou simplesmente vim e ficar fazendo um monte de flexão. Não. Empurra. Lembra que a gente falou em outro vídeo aqui do canal? Afasta as escápulas, contrai o peito forte, desce, encosta, empurra aí, afasta as escápulas, procura lá aquela contração de peitoral. Aquela contração de peitoral. Lembra? Fazer cada repetição valer a pena. Aí, tu saiu dali, descansou 10 segundos. Venho pra cá, descansa 10 segundos. E aí, a gente vai finalizar caindo no chão, fazendo uma isometria máxima de hollow hold. Então, eu entro aqui, só a lombar no chão, contrai o abdômen, em isometria, e fica ali, o máximo que tu conseguiu. Segurando. e fica ali. E aí, tu vai fazer uma isometria máxima de hollow hold. Por que que eu não indico, quando é tiro curto, assim, o treino, que tu quer ficar confiante, tu quer ficar bem, pra aquele momento, mas é um tiro curtinho. Por que que eu não indico fazer abdominal? Porque quando tu faz abdominal, o músculo, ele fica mais inchado. Quando o músculo fica mais inchado, tu fica com menos capacidade de contração. e aí, tu vai ficar com aquele aspecto, tu vai ficar com a sensação de que a tua barriga, né, de que o teu abdômen, ele tá mais inchado do que definido. Então, eu não aconselho. Prefiro fazer algumas isometrias, o teu abdômen ficar mais sob controle, sob o teu controle, e que tu te sente muito melhor e muito mais confiante, que é o que a gente quer com o treino de hoje. Beleza? Beleza, gurizada? Esse então foi o nosso primeiro set com três exercícios. Lembrem-se, a gente sempre vai descansar de um exercício para o outro dez segundos. E entre uma série e outra do nosso set, a gente vai descansar de um a dois minutos. O importante é tu sempre descansar o suficiente para tu voltar bem para fazer uma próxima série tão boa quanto foi a anterior. E nesse primeiro set, a gente vai fazer cinco voltas, ok? Mas antes da gente continuar para o segundo set do nosso treino de hoje, eu tenho que te falar sobre a nossa Masterclass Shape de Herói que tá se aproximando. Vai ser no dia 4 de agosto. O link do grupo exclusivo da Masterclass tá aqui, ó, na descrição do vídeo. Eu quero que tu entre nele e te junte ao seleto grupo de pessoas que estão prontas para assistir a aula que eu vou dar. lá tu vai aprender a como conquistar, cara, o shape da tua vida. Não é projetinho verão, é projeto para a tua vida, cara. Tá certo? Então entra lá e, cara, corre, porque as vagas são limitadas e tu não vai querer ficar fora dessa, né? Então, vamos para o nosso segundo set agora? Beleza, gurizada? O nosso segundo set, então agora a gente vai fazer quatro séries dele. E o primeiro exercício que a gente vai estar selecionando é um exercício de peito que vai de 10 a 15 repetições. Então, lembrem-se, tem que ser um exercício desafiador, mas que tu consiga fazer de 10 a 15 repetições. E aqui tu pode fazer flexão com as mãos elevadas, flexão do solo padrão, flexão com os pés elevados, pode fazer flexão nas paralelas, pode ser na paralela, numa barra reta. Tu que escolhe, tem que ser uma coisa que fique desafiadora para ti. Eu vou fazer aqui nas barras paralelas, vou subir aqui e lembrem-se, fazer cada repetição valer a pena. Desce, alonga bem o peitoral, sobe empurrando e contraindo forte. Desce, alonga bem o peitoral, sobe contraindo forte. Vou fazer aqui de 10 a 15 repetições. Aí eu termino ele, vou descansar 10 segundos e aí o nosso segundo exercício, eu vou selecionar o exercício de costas que eu consiga fazer de 15 a 20 repetições. Eu vou fazer a remada australiana, mas, 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 cara, remada australiana por si só, eu posso fazer assim, eu posso fazer assim, eu posso fazer com uma mão só. Eu vou fazer a remada australiana unilateral com os pés, ó, a meia altura. Que aí eu consigo, ó, trazer o peito aqui, fica bem desafiador e eu consigo fazer de 15 a 20 repetições. Terminei aqui, vou descansar 10 segundos e lembrem-se que eu falei pra vocês que eu não sou um grande fã assim de fazer abdominal, porque tem toda aquela ideia de que acaba deixando o teu abdômen, né, a tua linha abdominal um pouco mais inchada. Aqui a gente vai fazer, então, uma prancha isométrica lateral com os pés elevados. Vem aqui então, vai se aproximar aqui da prancha, tu vai, ó, apoiar uma mão no chão, vai apoiar um pé nela, a outra perna, tu vai flexionar, contrai o abdômen e vai ficar segurando ali, o máximo que tu conseguir. Contrai forte o abdômen, sente, sente ele tensionado ali, ele segurando a posição, chegou no máximo, vai parar e vai basicamente trocar de lado, beleza? Beleza, gurizada, nossos dois primeiros sets a gente falou então já de peito, costas e abdômen. Agora a gente precisa falar de ombro e braço. Em nosso terceiro set, então, a gente vai selecionar três exercícios, um de ombro, um de bíceps e um de tríceps. Primeiro exercício é o nosso exercício de ombro, que a gente vai estar selecionando um exercício de 10 a 15 repetições, então lembre-se, tem que ser desafiador, mas que tu consiga fazer de 10 a 15 repetições. E aqui tu pode fazer a flexão com as mãos mais baixas, pode fazer a flexão pike, a flexão pike com os pés elevados, ou tu pode fazer ainda a flexão pike do jeito que eu vou fazer. Aqui ó, vem aqui, entra nas paralelas, e com as paralelas tu vai conseguir descer a cabeça lá na frente. desceu, encaixou, empurra, e encaixa a cabeça entre os ombros. Desce, cabeça lá na frente, cruza a olhinha das mãos, empurra, sobe, e encaixa a cabeça lá na frente. O importante é que cada repetição que tu faça, tu faça ela da melhor maneira possível, porque pra fazer cada repetição valer a pena. Lembrem-se desse vídeo aqui que nele eu falo exatamente sobre isso. Beleza, terminei a minha série ali. Vou descansar 10 segundos, e aí eu vou entrar no meu exercício de tríceps, de 15 a 20 repetições. Eu vou escolher qual? Tríceps testa invertido. Vamos lá então. Posicionei aqui os meus pés, mãozinha lá na barra, eu vou aproximar minha testa da barra, e eu estendo os cotovelos. Tá muito fácil, chega os pés pra trás e cruza a cabeça da linha da barra. Empurra até estender os cotovelos. Pá, 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 estende, estende. Finalizei, vou descansar 10 segundos, e aí eu vou fazer o meu exercício de bíceps, de 15 a 20 repetições. Tem duas possibilidades que eu costumo indicar pra bíceps, que normalmente as pessoas realmente conseguem acumular de 15 a 20 repetições. Que tu pode fazer o bíceps aqui na barra paralela, ó, lembrem-se, bíceps, foco, ó, contração, contração, contração. Tem esse, esse é um ótimo exemplo, ou, tu ainda pode fazer nessa barrinha aqui mais baixa, segura aqui, segura aqui, ó, posiciona os pés lá atrás, e tu vai subir, contraindo. Sobe e contrai. Esse é bem mais difícil. Mas dá pra tu conseguir acumular de 15 a 20 repetições. Finalizou os 3 exercícios, vai descansar de 1 a 2 minutos entre cada série, e tu vai fazer esses últimos 3 por 4 séries. Beleza? Beleza, gurizada, vocês devem estar se perguntando, então o que vocês vão fazer com todas essas informações que eu passei pra vocês hoje? Vocês vão fazer essa sequência de 3 sets, com 3 exercícios cada set, dia sim, dia não. Isso é bem importante, que é pra dar tempo do corpo de você se recuperar entre uma sessão e outra. Então façam eles dia sim, dia não. Aeróbio. Vocês vão fazer treino aeróbio todos os dias, de 50 a 60 minutos. Uma caminhada rápida ou uma caminhada de média a baixa intensidade já tá ótimo. Nos dias que vocês forem fazer esse treino e o treino aeróbio, façam o treino aeróbio depois da sessão de força, tá certo? Porque se vocês fazem antes, é possível que o cansaço gerado pelo treino aeróbio acabe atrapalhando o rendimento de vocês no treino de força. E o treino de força é o mais importante de tudo. Sigam a dieta, a estratégia de dieta que eu falei no início. 1 grama de carboidrato por quilograma de peso corporal por dia durante esse período que vocês vão estar tentando secar, que a gente tá tentando tirar a retenção líquida e dá aquele pump no shape de vocês. E por fim, e não menos importante, essa é uma estratégia que ela é muito boa, ela serve bastante pra gente conseguir desinchar, tirar a retenção líquida do nosso corpo. mas não façam ela por muito tempo. Porque embora ela seja muito boa pra esse tiro curto, pra gente tirar a água e ficar, pô, ficar mais slim, ela não é muito boa no longo prazo porque ela vai prejudicar o processo de ganho de massa muscular de vocês. Então assim, se a gente vai fazer por meses, aí a gente vai precisar de uma outra estratégia. Que inclusive, é a estratégia que a gente vai estar falando na nossa Masterclass shape de heroína dia 4 de agosto, tá certo? Então eu espero vocês lá, espero que gostem do vídeo, dá um like no vídeo, se inscreve no canal e manda pra aquele teu brother e a gente se fala no próximo vídeo. Valeu!